1, 2, 3, GO! Ai, pô, até que enfim, cara! Ih, olha lá! Ih, mano! Ih, deu, mano! É, deu ruim, cara! Carai! As merda a gente meteu bem, cara! É, já era! Opa! Salve, salve, quebrada! E aí, Jão? E aí, senhor Jão? E aí, tudo bom? Que intimidade é esse, Jão? Não, desculpa, desculpa, desculpa! O teu amigo aí, tá ligado? Olha aí, comédia! Cadê minha meota, mano? Tá ali, tá ali! Ah, tá inteira, tio? Tá sim, tá sim, tá sim! Ah, o que aconteceu, mano, hein? Cadê meu... Tu estragou o meu churrasco, mano! Tu estragou o churrasco da comunidade, parceiro! Pô, não sou eu não, cara! É, o que tu tem a dizer aí, mano? Não foi tu não e foi quem? Foi teu amigo aqui? Não, não, não foi a gente, não! Não, 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 tá doido? Foi o polícia que embaçou nós ali! Ih, rapaz, o polícia pegou vocês? Pegou, pegou! Rapaz, então foi tu que trouxe a polícia pra comunidade, né, safado? Não, foi a gente não! Ah, tu vai apanhar a menor da moral, hein? Não, 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 não! Tu trouxe a polícia pra comunidade, tio! Tá me tirando, mano! Não, pelo amor de Deus, cara! Parece não! Mano, me dá um motivo pra tu não te dar uma pizza aqui agora, tio! Um motivo! Eu só quero um só! Pô, a gente não fez por querer não, cara! A gente ia embora! Ô, seu João, o que que aconteceu, ó? Deixa eu explicar, ô, seu João! Pô, a polícia parou nós lá e puxou lá a placa da moto e viu que ela era cabrita, tá ligado? Aí, pô, teve que dar uma fuga, né, seu João? Ah, deram fuga! A gente não se imagina que eles iam vir pra cá! Mas deram fuga, mano! Ah, lógico! Ah, aí sim, hein, mano! Aí, ó! Um motivo! Já achei, mano! Dando fuga nos coxinhas, tá ligado? Ah, porque nós é aqui, ó! Aqui nós é atividade, ó! Só não bate em seu João! É, pode ir pá! Ah, moleque! Aprendeu, né? É! Então, pega a meota aí, parceiro! Sério? Tu vai precisar dela? Não! É, só pra dar uma volte aí pela favela aí mesmo, né? Então, fica só na atividade, hein, mano! Não faz cuidado com a meota, tá ligado, tio! Ah, beleza! É a dona rachada! Ganhou um pontinho aí! Obrigada! Um pontinho, não fuga nos coxinhas! Opa! Aí sim, dona rachada! Bora, rachada! Bora, grudinho! Eu gosto de chocolate, hein! Ah, então me joga leite e me chama de nescau! Ah, aí, gordinho! Ainda pego essa mina, mesmo! Acho que eu vou devolver essa moto aqui, hein! Pô, cara! Devolve essa moto! Isso aí é BO, filho! Quer dar rolé? Dá rolé comigo, tio! Deixa eu parar ali no Jean, então! Cadê ele? Aê, Jean! Qual foi, menor? Então, é, mata aí, pô! Ser honesto na vida! Você tá me ensinando na vida em um dia, pelo menos! Ah, tu vai ser honesto? Vou, vou! Você tá me chamando de quê, tio, hein? Não, nada não! Tu tá maluco, mano! Tá chamando-se de ladrão, hein, Jean! Não, não, não! Tá me chamando de ladrão, mano! Não, não, não! É que essa vida não deu certo, não, pô! Ah, então mete o pé, vai, mano! Então, bora, rachada! Falou, senhor, Jean! Tamo junto, hein! Falou, comunidade! Falou, gostado! Ih, rapaz! E aí, cara? Vamos pra onde, mano? Cara, eu preciso de arrumar um emprego, hein! Caraca, mano! Mano, aí, tu não quer ver se a minha mãe chegou, não, velho? É, bora lá! Vamos lá, mano! Pô, aí! Caraca, quase que deu ruim ali, hein, mano! Pô! Achei que a gente ainda ia apanhar! Tá doido, mano! Ih, mamãe não chegou ainda, não, hein! Ixi! Sabe o lugar que... Que tem... Tem a vaga aí, não? Pô, mano! Abriu um depósito de gás ali, cara! Tu quer ver lá se o cara tá contratando, mano? É, bora lá, pô! Eu ia até ver, mas tá ligado? Eu já comecei a trabalhar ali, né, mano? Aí dá ruim! Eu vou te deixar lá, mano, que eu tenho que resolver umas paradas pra mamãe ali, tá? Pô, fechou! Vamos lá, então, mano! Na quebrada tá tranquilo, hein! Quebrada tá daquele jeito, né? Depois daquele tiro eu sei frenético aí, né? Será que vão pacificar? Ah, não sei, mano! Olha, tá vendo ali, ó! Aham! Então, vou te deixar aqui, mano, que eu vou lá em casa rápido e tomar um banho, demorou, família? Opa! Valeu, Krogin! É, nós tamo junto, pô! Alô! Opa, e aí, parceiro! E aí, parceiro! Tá bom, só! Tudo! Vem ver aí, baga de emprego aí, pô! Ei, rapaz! Tem que esperar o meu patrão chegar aí, hein, senhor! Opa! Ele vai demorar muito, hein! Não, não! Acabou de me ligar aqui, tá chegando aí já! Ah, pode crer! Só uma toca aí! Ah, essas é as motos novas aí da nossa empresa aí, senhor! Chavos, hein! É! É tudo novo agora! Tirou uma senha aí, sabe? Aham! Patrão tá chegando ali, ó! Aí, até ali mesmo, ó! Ah! Ai! Ó, patrão! Boa! Tem um menino aqui que quer falar com o senhor aqui, senhor! Tendo emprego! Emprego! Opa! Fala, menino! Que nenhum emprego é esse? Mas tu... Não tem... Tem quantos anos? 16! Ah, menino! Mas 16 anos, menino! Só dá pra ser jovem aprendiz, né? Não! Não dá nada não, pô! Não dá pra gente assinar carteira, não! Mas tu não tem... Pô! Mas tu não tem habilitação, pô! Como é que ele vai fazer aí? Ah! Não dá nada não, pô! Só... Dá fuga! Tem certeza! Ó! É! Tudo bem que você pode fazer as entregas só aqui da comunidade, né? Aham! É! Então tá! Vamos fazer o seguinte, ó! Já havia aprendido, eu tô pagando, ó! 450! Pô! Não tem como aumentar um pouco, não? Ah! Qual é? Você chegou agora e tá pensando que aqui é Disney World, menino! Ó! Vamos começar com 450! Você vê que tu tá indo bem, aí a gente vê isso aí depois! Opa! Fechou! E eu posso dar uma voltinha na moto, ok? É! Mas vai! Com uma cuidado, hein! Pá! Beleza! Só uma voltinha aqui no... Na favela aqui! Ô, Tafarião! Tem que fazer uma entrega lá no buraco quente! Vai lá! É! Vou lá já! Ó, galera! Mó toca aqui! Ó, grau! Daquele jeito! É, rapaziada! Conquista nova aí! Ó, daquele jeito, hein! Ó! Daquele jeito, chave do bagulho! Fazer uns correm muito louco aqui! Pegar os gás! Isso aí, né! Ver como é que vai ficar a vida! Vamos lá! Dá uma aceleradinha aqui! Entregar a moto lá! Vai ficar doido aí comigo, pô! Entregui a moto ainda! Ó! Tentar sair daqui... Da favela aqui, rapaziada! Deixa eu ligar a câmera aqui! Ó, pronto! Aqui, ó! Tentar sair da favela aqui, né! Montar esse canalzinho aí! Pra ver se dá certo! Fazer as entregas aí! Viver honestamente aí também! Pegar uma moto grande aí! Pra dar uma voltinha com vocês aí também! Tá ligado? Então é isso! Vamos dar mais uma voltinha aqui! Entregar a moto lá! Porque... O patrão vai ficar duro! Primeiro dia que já pedi a moto pra dar um rolezinho! E sumo do bagulho! O Jean já tava doido aí com nós aí! Como se pode ver! Então vamos lá entregar a motinha lá e a nós! Ó! Ah, é o seguinte, rapaziada! Vamos tentar bater uma meta aí de... 50 likes aí! Vai que dá certo! Ó! Ó o doido aí, ó! Ó o doido aí no grau! Deixa eu ver se tá vendo! E o cara foi embora já! Vamos lá! Ih, rapaz! O cara é doidão mesmo! Tá no grau doido! Ó! Aqui atrás também! Aquele rolezinho maroto! Chave do bagulho! Tá ligado? Vou pegar uma moto aqui! Vou pegar uma motinha aqui, então! Ai, demorou, hein, meu filho! É, tava testando aí, né, patrão! Isso aí tá bom demais! Ó, tá bom! Amanhã... Chega aí pra gente conversar! Valeu aí, patrão! Falou! Valeu! Valeu! É, rapaziada! Agora vamos que vamos! Pra casa aqui! É isso aí, então! O vídeo vai ficando por aqui, certo? Então, deixa aí seu like aí! Comenta aí o que você acha desse novo emprego aí, fechou? É isso aí! Falou! Então, se eu for... Vou... E aí... É isso aí... E aí... E aí...